Olá amigos, eu acredito que o MBL seja uma peça importante na direita, eu realmente acredito que eles estejam com boas intenções apesar de ter muitas coisas aí que eu classificaria como visões socialistas, visões da esquerda é claro que o Arthur ganhou muitos pontos nos últimos dias por ter atacado o Círio Gomes, peitado de frente o cara, ou de nuca então, ao falar sobre isso, notem que minha crítica é justamente o porquê o foco no Bolsonaro não teria a ver, por exemplo, com o candidato deles, o Flávio Rocha então, da noite pro dia, eles começam só a falar sobre bolsominis em todas as lives deles ridicularizam os bolsominis, que falam que os bolsominis são fanáticos, não sejam bolsominis, não sejam bolsominis nem o Arthur, nem o Kim apoiaram o PSL, não se aliaram ao PSL ou seja, eles estão fazendo o que eu havia lhes avisado o MBL, ele cria, então, uma plataforma para serem os opositores ao Bolsonaro dentro da própria direita então, percebam que esses ataques não são questões aqui de eu estar defendendo não, realmente o Bolsonaro, por exemplo, eles fizeram uma live falando do gasto das passagens aéreas do Bolsonaro mas por que eles não falam, por exemplo, dos empréstimos bilionários do Flávio Rocha? não, na hora de falar dos empréstimos bilionários é porque o Flávio Rocha gera emprego o Flávio Rocha é um cara muito importante para a nossa economia quando nós vemos que ele fechava com quem? com a Dilma, com o Lula, exatamente com essa escória que está na cadeia esses eram os amigos do Flávio Rocha então, eles vêm com essa desculpa de falar não, o Bolsonaro, ele não quer argumentar com outros partidos mas por que um partido da direita iria argumentar com partidos da esquerda? o que você ganharia com isso? qual seria a vantagem? então, por exemplo, ficam falando mal sobre dizendo que o PSL não permite que eles pensem por si próprios sendo que a única coisa que perguntam basicamente no PSL é se você é contra o aborto isso é basicamente o que divide os conservadores dos liberais do país querem saber se é contra o aborto ou não é contra o aborto então, o MBL estar atacando o Bolsonaro agora já demonstra o que eles querem para frente eles não querem fazer parte ali exatamente do grupo do Bolsonaro eles querem ser os opositores querem ser os caras que vão falar não, o Bolsonaro ali é o cara extremista o meu lado aqui é mais para o lado liberal basicamente um lado que hoje nós vemos como dominado pela esquerda até algumas pautas que eu mesmo concordo que eu entendo que são da esquerda então, isso demonstra que estamos realmente em ano político por enquanto, até então, a gente via a mesma coisa se eu falava que o MBL estava contra o Bolsonaro as pessoas falavam não, o MBL é da direita não, o MBL apoia sim o Bolsonaro aí agora a gente está vendo que não é bem assim eles estão apoiando o Flávio Rocha quero ver como é que vai ser no segundo turno essa questão eles estão o tempo todo falando mal dos bons domínios como se a gente não estivesse em ano de eleição como se as pessoas não quiserem escrever Bolsonaro o tempo todo e ficam ridicularizando e tudo mais então eles querem mesmo criar essa diferenciação entre os liberais e os comunitaristas é algo que eu havia avisado para vocês porque é algo muito simples é como água e óleo não tem como os liberais e os comunitaristas concordarem em tudo então é claro que haveria em algum momento uma desavença entre os dois e nós vemos agora isso acontecendo então vocês têm o MBL como os principais opositores na internet ao próprio Bolsonaro não tem outro grupo que com tanto poder e tantas visualizações que esteja atacando o Bolsonaro nesse momento esse é o próprio MBL isso é tudo, até a próxima tchau, tchau tchau